Esse aí é o fruto da palmeira rabirraposa Produziu aí, tem um pouco lá no chão Essa palmeira, ela é muito usada em jardins Bonito, ó, tem caixa ali que tá madurecendo muito, tá madrinho Tem mais um, sai em flor Bem aqui no setor sul, essa palmeira é muito usada em jardins A grama esmeralda Muita gente usa aquela palmeira gerevá Mas essa aqui é a rabirraposa Muito usada aí no jardim E aí 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 E aí